A atenção plena, ela entra para nos ajudar a entender dos recursos que nós podemos estar ampliando na nossa vida, na nossa saúde, através de pequenas pausas intencionais, colocadas através da respiração, para que consigamos estar mais conectadas conosco, com o nosso corpo, com as nossas emoções neste momento. A compreensão de como funciona o nosso cérebro auxilia para que consigamos lidar com as nossas resiliências. Precisamos entender que o nosso cérebro tem uma funcionalidade muito automática. Tudo aquilo que fomos mostrando para ele, ele foi registrando e faz com que automaticamente ele saiba todas as funções que ele necessita, ele saiba tudo o que ele precisa fazer, todas as atividades que ele precisa desenvolver durante as ações. Toda vez que a área cerebral é acionada através da execução das nossas atividades, aciona uma área do cérebro denominada, e aqui representada por esse dragão azul. Quando esse dragão azul é acionado, ele é acionado nos momentos que essa área de execução está sendo muito trabalhada. Isso faz com que no nosso corpo apareçam alguns sinais, alguns sinais de alerta de que esta funcionalidade está sendo muito exigida. Pequenas pausas, pequenas paradas de autocuidado que possamos estar proporcionando ao nosso corpo no momento em que estes pequenos sinais aparecem, vão proporcionar um momento de suavização. Tudo que nos acontece, a gente sente, tudo que a gente sente, a gente processa uma emoção. Passamos maior parte do nosso tempo trabalhando, funcionando, o nosso corpo manifesta alguns sinais de alerta. No momento em que conseguimos sentir, observar estes sinais de alerta, estaremos conseguindo ativar, através de intenções externas, outras possibilidades para conseguirmos estar bem no nosso momento atual. Esses pequenos cuidados, eles entram dentro daquilo que eu me proporciono através de pequenas pausas. Aqui se fala da importância do parar, do sentir e do observar. Como é que eu estou? O que eu estou sentindo? Sem julgamento. A atenção plena, ela entra para nos ajudar a entender dos recursos que nós podemos estar ampliando na nossa vida, na nossa saúde, através de pequenas pausas intencionais, colocadas através da respiração, para que consigamos estar mais conectadas conosco, com o nosso corpo, com as nossas emoções, neste momento. A atenção plena, ela entra para nos ajudar a entender dos recursos que nós podemos estar ampliando na nossa vida, na nossa saúde, através de pequenas pausas intencionais, colocadas através da respiração, para que consigamos estar mais conectadas conosco, com o nosso corpo, com as nossas emoções, neste momento. Música Música Música